A Biblioteca Municipal de Ancião assinalou os 21 anos de existência a 5 de agosto. A comemoração desta data aconteceu alguns dias mais tarde com uma iniciativa inserida no programa das festas do Conselho 2013. Diz assim, olha as horas, sai da cama, não demores a acordar. Lava os dedos muito bem, mas mãe, mãe... Não, 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 me vejo mais desculpas para atrasar. Passa o peito, passa o peito da cabeça, bebe o leite mais depressa e não te esqueças também. Mas mãe, mãe, do varo para o lado da assinada que a professora mandou, vai lá buscar a mochila e vê-se por esta vez estão prontos os TPCs. E fecha bem, mas mãe, mãe, fecha bem a torneira da banheira, olha o pingo, mãe, hoje é domingo. Foi de uma outra biblioteca, de Beja concretamente, que veio um convidado especial. Jorge Serafim partilhou o seu trabalho de contador de histórias numa sala cheia de miúdos e graúdos em que o riso e a boa disposição reinaram. E eu voltava, se que se que se que se que ao ver... No mundo cada vez mais virtual, cada vez mais da internet, eu acho que os livros têm um papel ainda mais fundamental. Andamos todos ligados ao mundo virtual e não acreditamos, mas é aqui. Este é um dos sítios onde, de facto, a magia acontece. Esta é a minha preferida, é isso, olha para isto, a história da fada azul. E agora, senhor e senhor, todos os bailarinhos, de dançarinhos, onde é que está o ponto vermelho? Não, não, está no bailarinho da frente ou no de trás? Pronto, vamos dar indicações mais. Três coroas de reis, onde está o ponto vermelho? Uma árvore diferente, dá noves, é uma nuveira. Não ouviram falar no algarve uma terra que se chama Quarteira? As árvores só dão quatro. E nos Açores dá a ilha terceira, só dá três. O ovo cada vez estava mais perto, a ovelha comia, a minha comia. As outras ovelhas diziam, foja-me, foja-me. Vem o ovo, foja, vem-te comer, ela comia, a minha comia, foja, ela comia, a minha comia. O ovo cada vez estava mais perto, o vento não sobrava, os pássaros escondidos nos ramos das águas, os coelhos nas tocas, o ovo. O ovo! É chegado, senhor. Para quem a disse que o ovo vinha a ir? Não goste de estar aí? Arreia, vem-te comer a tia, ou até a minha meldia. Não comas, 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 não comas. Mamãe, não comas, 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 não comas. Eu tenho a carne muito dura, já não presto para comer. Será chuva, será gente? Era o portão, certamente. Há horas que o bebê estava a fazer uma birra, há horas que o bebê estava a fazer birra. Os pais tentaram tudo, primeiro foi a mãe, pé ante pé, depois foi o pai, pé ante pé, nada. O bebê não parava, mas é que não parava mesmo de fazer uma birra. A mãe tentou um sorriso. Era uma vez... Três cagos. Eram todos a fugir quando encontraram o tigre. O cão disse... O gato disse... O rato disse... Corre, tio, corre... Corre, cão, corre... Corre, tá-te, corre... Corre, Kiko, corre... Não deixes cair, meu pezinho. Palmas! Bendito e louvado, um conto português já está contado. Palmas para a intensidade.